Fundamentos destruídos. Oi gente querida, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu realmente espero que todos vocês estejam bem e eu quero aqui querido ressaltar a importância de nós estarmos lendo a Bíblia, estarmos fazendo aí diariamente os nossos estudos do livro de Salmos que é tão importante. Nós vimos lá no primeiro dia do estudo de Salmos a importância de nós falarmos com Deus, levarmos para Ele as nossas súplicas, os nossos clamores diariamente. No livro de Salmos nós nos achegamos a Deus. É tão interessante a importância de lermos a Bíblia toda e constantemente. Para isso a gente aconselha que vocês adquiram a Bíblia 365 porque nela você vai ter a leitura diária, dividida do livro do Antigo Testamento, do Novo, Salmos e Provérbios. Uma leitura diária. E você também pode acessar as nossas plataformas digitais, o canal no YouTube, o canal do Spotify, compartilhar esses estudos e também acessar os horários dos estudos bíblicos e dos cultos durante a semana, para que você não fique de fora, para que você fique em comunhão conosco, em constante aprendizado. Tá bom? Então vamos a nossa leitura aqui hoje do Salmo de número 11, que diz o seguinte. Querido, há três mil anos, o salmista falou sobre a destruição dos fundamentos. Nós vimos aqui no versículo 3, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Hoje, isso ainda é um problema, cujas consequências são perturbadoras. Os homens, cheios de orgulho, aplaudem o vício e fazem chacota da virtude, da virtude que há na palavra de Deus, dos princípios e valores. Eis algumas razões aqui pelas quais estamos vendo a destruição dos fundamentos da sociedade. A primeira delas é a inversão de valores, chamam o mal de bem e o bem de mal, chamam luz de trevas e trevas de luz. A violência chegou a um nível insuportável, a criminalidade parece estar fora de controle, as superpotências mundiais falam de paz, mas gastam muito mais com guerras. Um segundo ponto é a infidelidade. Vivemos uma sociedade em que a fidelidade parece ser uma virtude pré-histórica. A infidelidade conjugal está chegando a níveis intoleráveis. O casamento passou a ser apenas um contrato de risco, uma experiência, entre tantas outras, da qual nos despojamos ao sinal da primeira insatisfação. Querido, o casamento é aliança diante do Senhor e hoje o princípio e os valores dessa aliança estão sendo quebrados, estão sendo destruídos por causa de vícios, por causa de infidelidade conjugal. Um terceiro ponto é a corrupção moral. A corrupção hoje é endêmica, ela é sistêmica, é um fermento que permaneia todos os setores da sociedade, entra nos palácios, nas casas de leis, nos tribunais, nas universidades, nos corredores do poder econômico e até nos nossos templos religiosos. As igrejas são, às vezes, mais conhecidas na mídia por seus escândalos do que por suas virtudes. Esse é o mundo, os valores do mundo que nós vivemos hoje. Líderes políticos vendem sua consciência, negociam e prostituem seu mandato e vivem em constante corrupção, enquanto o povo geme sob o peso esmagador de impostos abusivos. A mídia, em vez de ser formadora de valores e princípios morais absolutos, parece estar a serviço da desconstrução da sociedade. Um quarto ponto, a decadência espiritual das igrejas, isso é muito sério. As igrejas evangélicas, até alguns anos, eram guardiãs dos valores absolutos. Hoje, muitas dessas igrejas perderam a sua ética. E quem é a igreja, querido? A igreja somos eu e você. O povo cristão era considerado, até alguns anos, uma referência de honestidade. Hoje, muitas pessoas entram para a igreja, mas não mudam o seu modo de vida. Professam uma coisa e praticam outra. Tem só aparência de piedade. Há um abismo entre a fé e as obras, entre a doutrina e a vida. Hoje, uma tentativa de destruir os fundamentos antigos e erigir em seu lugar novos fundamentos, é uma realidade. O resultado é uma sociedade muito confusa, perdida nos labirintos do relativismo moral. Jesus, porém, alertou aquele que ouve a sua palavra e não a coloca em prática, é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. A própria igreja evangélica está confusa. Entre os anos de 1990 e 2000, tivemos um crescimento numérico de 58% no Brasil, mas o país não mudou. Muitas pessoas vão para a igreja, mas não são transformadas. Muitos pregadores estão atrás de aplausos e riquezas, em vez de buscar a glória de Deus e a salvação dos perdidos. O importante é levar vantagem. O importante é ter o sucesso garantido. O que importa não é a verdade, mas é aquilo que funciona. Nossa geração não se interessa pelo aquilo que é certo, mas pelo que dá certo. O que importa é fazer a igreja crescer, mesmo que para isso seja preciso mudar o tipo da mensagem. Na época do Salmo 11, descrito aqui, os fundamentos estavam sendo destruídos. Na época do Império Romano, a sociedade era pluralista. Os romanos eram tolerantes com todas as religiões. Os cristãos foram perseguidos porque criam uma verdade absoluta. No século XX, o misticismo tomou conta da igreja. Muitos correm atrás de experiências, milagres, sinais, profecias, cura e prosperidade. Buscam sentir-se bem, em vez de buscarem a Deus. Estão atrás de emoções fortes e não da verdade, querido. Estão centrados no homem e não centrados em Cristo. Os fundamentos estão sendo destruídos. O Salmo 11 fala de duas teologias importantes aqui. A primeira delas ensina que a segurança pode vir e ser encontrada somente na fuga. No versículo 1 diz, Eu me refugio no Senhor, como pois me dizes, foge para o monte como um pássaro. A fuga. Se você está sendo ameaçado, abandone as causas justas e fuja. A segunda teologia nos ensina que a segurança é encontrada na confiança e no cuidado protetor de Deus. Eu me refugio no Senhor. Ele é o meu refúgio. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, diz o seguinte. Porque Ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Querido, os fundamentos estão sendo destruídos porque falta o Senhor, falta o construtor, falta Ele, o Senhor, que é o arquiteto. Ele, que é o fundamento, Ele é a pedra angular. É isso que está faltando. Então, a resposta aqui que o salmista dá diante dos conselhos dos seus amigos para que ele fuja, diante das perseguições, para que ele fuja, quando os fundamentos estão sendo destruídos, para onde correr? A resposta que ele dá é afirmar que Deus reina. Ele não apenas reina no céu a partir do céu, também reina na terra. Querido, Deus está no seu santo templo, Ele está na igreja. Nós somos a igreja. Ainda que a cultura destrua os fundamentos da sociedade, Ainda que a corrupção moral, a infidelidade, a inversão de valores, a decadência espiritual, tente trazer destruição dos fundamentos da sociedade. O povo de Deus ainda estará seguro. Aquele que busca os fundamentos alicerçados na rocha que é o Senhor estará seguro. A história não é sem rumo. Deus está no controle de todas as coisas. O seu trono jamais será abalado. E nessa cidade onde nós iremos morar, os fundamentos jamais serão destruídos. Que a minha vida e a sua possa estar alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.